Na manhã do último sábado, Sebastião Bento Clemente, de 67 anos, saiu de casa e não retornou mais. Familiares preocupados começaram as buscas, infelizmente sem sucesso. Foi quando acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros, que deram continuidade aos trabalhos de busca, tanto pela cidade quanto pela zona rural. Foi quando acabaram encontrando alguns pertences do seu Sebastião às margens do Rio Branco, na linha Cinquentinha. O corpo de bombeiros de Rolim de Moura continuou na segunda e na terça-feira as buscas. Foi quando, nesta última terça-feira, mergulhadores do corpo de bombeiros acabaram encontrando o corpo de seu Sebastião nas águas do Rio Branco, a uma distância de aproximadamente 2 quilômetros do local que havia encontrado seus pertences. Com imagens de Michael Lima, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV.